Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Trazendo mais um vídeo para vocês, que eu amo gravar meninas, e amo trazer vídeo para vocês, e eu estou gostando demais de trazer vídeo para vocês todos os dias. Se vocês também estão gostando meninas, então deixa bastante like para me ajudar, para que eu continue trazendo vídeo para vocês todos os dias aqui nesse canal, tá bom meninas? Então hoje meninas, como vocês já viram no título, hoje o nosso tour na loja da Marisa, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom meninas? Então deixa o meu like, e vamos para o tour na loja da Marisa. Começando meninas, com essas duas manequins, uma está com um vestido de tule, que eu vou mostrar agora para vocês. R$ 129,99, ele todo de tule, tem um decote V, forradinho na parte da frente, tem um elástico na cintura, manguinha bufante com elástico no punho, é um vestido que fica bem curtinho meninas, bem curto mesmo, tá? Na parte de trás, em cima na parte da brusa do vestido, não tem forro, tá meninas? Na parte das costas. E agora meninas, vamos para essa jaquetinha, R$ 199,90, jaqueta, né meninas? Com esses dois bolsos na parte da frente, está chegando bastante jaqueta nas lojas, tricô. Ela é forrada, e nesse tecido aí que eu estou mostrando para vocês, tem um botão de pressão, de metal. Essa cor bege, está bem bonita, né? E agora vamos para essa saia, meninas, que é na mesma estampa, no mesmo tecido do vestido que eu mostrei para vocês. E tem a saia também, ó, em tule também, toda forrada, ela tem 12 babado, um mais em cima, outro mais embaixo, R$ 129,99. Ela tem elástico na cintura, e esse de 12 babado. Uma saia de tule, toda forrada. Novidade na loja da Marisa. E ela está aí, com esse look aí, com esse top, né? R$ 59,99. Ele é todo em lasteque, o tecido dele é de malha, e é um top bem curtinho, na cor branca aí. Essa outra manequina, ele está com essa blusinha também, de tule. É uma blusa cropped, quase um top, né, meninas, que é bem curtinha. Ela tem elástico, ó, na parte de baixo. E ao lado aí, tinha esse vestido, é um vestido de malha. R$ 109,99. Mais uma jaqueta, essa está por R$ 169,99. Mostrando o tecido, meninas, para vocês. Tem elástico também ali no punho. Zíper na parte da frente. E essa daí tem capricho. Agora, meninas, vamos para mais um look. Mais novidade na loja da Marisa. Tem esse top. Nesse vestido preto com branco, R$ 49,99. Ele tem um pouco de elastano, esse top. E aí embaixo, tem essa calça preta. Mostrando para vocês o tecido. É um poliéster, o tecido dessa calça. R$ 179,99. Tem bolso e faca. E dois bolsos na parte de baixo. Só mostrando aí para vocês. O tecido. E esses dois bolsos na parte de baixo. E a parte de trás não tem bolso. Olha o detalhe, meninas, da calça. E no bolso, né? Essa calça que está aí nessa manequim. Com esse top da cor branca que eu vou mostrar para vocês. E é uma brusa crópede, né? Bem curtinha. Tecido de malha. R$ 69,99. Essa manequim, ela está com uma mini saia. Mini saia mesmo, né, meninas? Muito pequena, né? Mostrando para vocês. R$ 59,99. É um tecido de malha, tá, meninas? Aquela malha encorpada com um pouco de elastano. E esse outro é um short saia. Mostrando aí para vocês. Também no tecido de malha. Uma malha encorpada também. Tem elástico na assinatura. R$ 79,99. E agora, meninas, vamos para essa mini saia jeans. Com esses bordados de tutano, né? Essa mini saia é toda bordada de tutano. E eu vou mostrar agora o valor para vocês. R$ 99,95. E como sempre eu digo para vocês, meninas, eu já fico imaginando uma saia jeans, né? Nesse mesmo jeans, com esse detalhe desse bordado, mas no tamanho midi. Está bem bonito esse jeans. Está bem bonito esse jeans. Está bem bonito esse jeans e o bordado também. Agora vamos para esse short jeans da loja da Marisa. Tem com o cinto rosa e também tem com o cinto verde. R$ 99,95. R$ 99,95. Vamos para essa camiseta na cor marrom, com o detalhe em bege. R$ 49,99. E tem também, meninas, a calça também com esse detalhe, né? Com esse bordado de tutano. Também tem a calça por R$ 149,99. O bordado vai até lá embaixo, né? Perto da barra. Na parte de trás tem dois bolsos. E é uma calça mão de cintura alta. Mais uma novidade para vocês da loja da Marisa. Agora, meninas, vamos para mais um vestido de tule. Com esse fundo preto. Olha o detalhe da manguinha, meninas. Fica ali transparente, né? Esse vestido, ele é todo forrado. R$ 149,99. Na parte de baixo, ele tem esse babado, né? Tem o babado ali. E o forro vai até ali no babado só. Na parte de baixo, fica transparente. Mais uma novidade para vocês da loja da Marisa. E agora, meninas, para tudo. Porque tem chemise na loja da Marisa. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Olha essa chemise, meninas, na cor azul marinho. Tecido, excelente o tecido. Olha o tecido, meninas. Uma viscose excelente. R$ 199,99. Só achei o valor um pouquinho alto, né, meninas? Mas a chemise é lindíssima. Botões da mesma cor do tecido. Tem uma fenda ali na parte de baixo. Tem golinha. E tem também, meninas, olha aqui. De oncinha, meninas. Também tem. Olha só. Achei muito interessante, muito bonita. Essa está por R$ 129,90. Porque o tecido é diferente, tá, meninas? O tecido daquela primeira azul marinho é um tecido melhor. É uma viscose, mas uma viscose mais encorpada, sabe? Essa já é uma viscose mais fininha, tá? Por isso que o valor é um pouquinho mais baixo. Tem a faixinha para amarrar na cintura. A azul marinho também tem. Botões na parte da frente, golinha. Bem bonita também essa, meninas. Eu gosto demais de chemise. Que é uma peça prática, né? A gente coloca e já está pronta. E tem também, meninas, para tudo. Para tudo para essa chemise verde, meninas. R$ 129,99. Eu fiquei doida quando eu vi o valor dessa chemise. R$ 129,90 por uma chemise de viscose. Olha a textura no tecido, meninas. Os botões da mesma cor do tecido. A única coisa que faltou nessa chemise foi o bolso, tá, meninas? Que não tem bolso. Só faltou o bolso porque o restante, meninas. Tecido bom. Botões da mesma cor do tecido. Tem aquela textura ali que deu charme no tecido, né? Muito bonita, meninas. E tem a faixinha também, ó. Para amarrar na cintura. Essa chemise vale super a pena. R$ 129,99. Linda, linda, linda. Gostei de todas as três. E agora, por último, vamos para esse vestido rosa de lese. É um rosa lindíssimo. Rosa desse vestido, meninas. É muito bonito. Aquele rosa, sabe? Que chama a atenção. Esse vestido, meninas, é de lese. Na parte de baixo, ele tem um babado, né? Ó. Ele é todo forradinho. Tem um babado na parte de baixo. E ele, nessa parte de cima, ele é assim. Todo em lese. Tem esses botãozinhos na parte da frente. Só faltam esses botões, né, meninas? Isso é da mesma cor do tecido, né? Mas ele tem, ó. Alcinha regulável. Na parte de trás, ele tem um elástico. Tecido 100% algodão. Essa lese. Tem elástico na cintura. Lindo, lindo, lindo esse vestido. Novidade para vocês da loja da Marisa. E aí, meninas? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o meu like, tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês. E eu nunca vou me cansar de dizer que Jesus te ama, que ele é o seu melhor amigo, que em Jesus você pode confiar, porque só ele tem todo o poder em suas mãos. Eu não me canso, estarei sempre aqui, dizendo para vocês que Jesus te ama, que ele quer cuidar de cada uma de vocês. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.